Eu peço a continência da bandeira em busca do rei, rainha, cavaleiros e princesas. Ordinário, parte! Sociedade, esquerda, mover, direção e frem, ornário, march! Corante, 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 esquerda, empregve, direção e frem, ornário, march! Corante, esquerda, ira, 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 ira... Corante, esquerda, ira, ira. Corante, esquerda, irem, ornário, march! Bom, não é mos, não é? Bom, não é mos, não é? Bom, não é mos, não é?